Minha Mangueira Sagrada herança, riqueza Vê de rosa na beira e samba nos pés No palácio do samba, toda pobreza De anjeadores, Paulinho, José Sagrada herança, riqueza Vê de rosa na beira e samba nos pés No morro, no morro Onde é a campela alvorada Parte outra felicidade É luz e inspiração O príncipe construiu nossa escola Em vez de coroa, cartola O cérebro, seu sangue, seu amor Sua brota rosa Do jardim de Taurim Para anunciar A mais querida Vai passar De tanta sedução me faz sonhar A mais querida Vai passar De tanta sedução me faz sonhar Mandeira Mandeira exalando poesia Perfume voltado da canção Nas padeiras sem arte e magia Estação primeira da paixão Mandeira Mandeira exalando poesia Perfume voltado da canção Nas padeiras sem arte e magia Estação primeira da paixão A voz A voz Que ecoa nos corações O tesouro Poetas Canções Fez do meu samba Um bravo de amor Foi do rei Jamelão Cantar Por rei preto Jamelão E faz a arma Feito oração Segunda a voz De um trovador Cenário Onde delegado Fizal do margarino E todo o pragmete marcelino A arte da pancina Poteja a sua vida O povo de bandeira É a respleta de lembrança Essa é a prova doqueira Todo mundo E o novo clara No palácio do samba Toda nobreza Diante de amores São lindos de um tempo Na casa herança Riqueza Vem de rosa na feira E samba nos pés No palácio do samba Toda nobreza Diante de amores Saúde dos Jusés Sagrada herança Riqueza Vem de rosa na feira E samba nos pés No morro No morro Onde é tão bela alvorada Parte outra vez saudade É luz É luz e inspiração O príncipe Vem de rosa na feira E vem de coroa Cartola O cérebro do samba No morro E mangueira Vai Arrastam rosas Do jardim de tamborim Para anunciar A mais querida É agora É agora Vai passar, de tanta sedução me faz sonhar A mais querida, vai passar De tanta sedução me faz sonhar Banqueira, banqueira exalando poesia Perfume, roubado da canção Na canceira e o coração de magia Estação primeira da paixão Banqueira, banqueira exalando poesia Perfume, roubado da canção Na cadeira sem arte e magia Estação primeira da paixão A voz, a voz que ecoa nos corações Perfume, roubado da canção Fez o meu samba Um prego de amor Olha o que é inventado, o rei preto de anelão E faz a alma, feito oração E com a cor de ouro E o trovador O cenário, onde dele é dado, o rei preto de anelão E todo o grande mestre marcelino A arte da bandeira E a vida, a vida, a vida O povo de bandeira É a cor da minha escola Mas a cor do mundo Vamos nessa! E o novo sol nascerá No palácio do samba Toda nobreza De anjo e nobre Sauri com os 10 Sagrada herança Riqueza, mandeira! E de rosa na beira De novo, de novo! No palácio do samba Toda nobreza De anjo e nobre Sauri com os 10 Sagrada herança Riqueza, verde rosa na beira E samba no prédio No palácio do samba Toda nobreza De anjo e nobre De anjo e novos 10 Sagrada herança E de rosa na beira E samba no prédio